És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, e Tu é a glória, acima de todo nome estar Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é, mais forte que Tu é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus